O Superior Tribunal de Justiça realiza o 15º Seminário Internacional Ítalo Íbero Brasileiro de Estudos Jurídicos, nos dias 2 e 3 de setembro, com a participação dos embaixadores da Espanha e de Portugal, do Núncio Apostólico do Brasil, além de professores e especialistas com expertise na relação do direito com a tecnologia. Nesta edição, o seminário tem como foco principal as relações jurídicas, considerando a realidade digital. E ao mesmo tempo em que a tecnologia ajuda a distribuição da justiça, uma justiça moderna, rápida, eficiente e viável, modernizando assim os processos judiciais e a própria administração das cortes, também impõe uma nova realidade, sujeita a novos riscos e preocupações, mas sempre com interesse geral, o interesse comum, que é o bem-estar do cidadão, sempre pelo fortalecimento da cidadania. Em dois dias de debate, serão discutidos temas como o direito internacional e os novos tempos, a herança digital no direito comparado, a prestação jurisdicional no cenário da transformação digital, aplicações da inteligência artificial no direito, crimes cibernéticos e segurança da informação, além de arbitragem e mediação online. Destaque também para a gestão de dados no Judiciário. O ministro do STJ, Vilas Boas Cueva, fez uma palestra sobre o assunto e destacou a rápida e necessária evolução que tem ocorrido nesta área. O tema da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados ao Poder Judiciário é muito instigante e urgente, porque, como todos sabemos, no Brasil tivemos, depois de uma longa hibernação, de um longo preparo, uma revolução copernicana, por assim dizer, na maneira como os dados pessoais são tratados. Também foi abordada a propriedade intelectual na era digital e o ministro Moura Ribeiro tratou das implicações das tecnologias no direito autoral. O direito autoral vem sofrendo transformações ou é um agente transformador e o Superior Tribunal de Justiça está muito preocupado, vem deitando olhos cada vez mais a respeito deste tema dentro das nossas relações humanas. O presidente do Instituto Ítalo Íbero Brasileiro de Estudos Jurídicos, professor Carlos Fernando Matias de Souza, participou da cerimônia de abertura e agradeceu a oportunidade do STJ ter aberto as portas para a realização de um debate tão relevante para as relações jurídicas. Ministro, presidente Humberto Martins, meu eterno presidente, impõe-se desde logo o agradecimento à vossa excelência como um grande maestro, um grande regente desta casa e que abriu todas as portas e nos deu todo o apoio possível e o impossível, porque nos tempos de pandemia para que pudéssemos realizar o evento de dar uma expressão. O primeiro dia do Seminário Ítalo Íbero Brasileiro de Estudos Jurídicos também foi marcado por homenagens. Foi concedida em memória a Medalha do Mérito Cultural da Magistratura para os familiares dos ministros Carlos Alberto Menezes e Hamilton Carvalhildo. Eles foram condecorados pelas contribuições dadas à comunidade jurídica e à sociedade pelos exemplares trabalhos desenvolvidos. O evento pode ser acompanhado pelo canal do STJ no YouTube e o último painel de debate acontece às 16 horas do dia 3 de setembro.